As ações do prefeito Edivan Brandão estão sendo vistas por todos os lados da cidade. As frentes de serviços para recuperar o atraso e o caos deixado pelas últimas gestões são resultados de muito esforço e empenho para desenvolver a dignidade do povo bacabalense. Esse é o trabalho do nosso prefeito Edivan Brandão, compromisso. Prometeu e está cumprindo. E os outros bairros, como o Alto da Assunção, já iremos dar início agora na terça-feira, já no asfalto, para que a gente faça todo o bairro. E o mais importante é que não fique uma rua, uma rua sem fazer de cada bairro que a gente chega. Fizemos a chapada e agora estamos aqui no ramal e terminando hoje, né? Se Deus quiser, termina tudo hoje. Com a presença do nosso prefeito que não deixa nem um minuto a desejar, junto com a população e os funcionários que ele ajudando a trabalhar, né? Como é que está a folha de pagamento, Samuel? Está em dias. Graças a Deus está em dias. Não deixa nem um minuto sequer atrasar. A oposição não aceita, mas contra fatos não há argumentos. Por isso, o Preitinho está sendo aplicado com muita qualidade e atendendo assim ao aceio do povo de Bacabal. O prefeito Edivan Brandão, ao lado do deputado Roberto Costa e do deputado federal João Marcelo, e toda a sua comitiva foram vistoriar o serviço de asfaltamento no bairro Chapadinha e Ramal, na manhã do último sábado. O prefeito aí que está fazendo todo um trabalho de recuperação asfáltica da cidade, mostra o compromisso que ele tem com a cidade de Bacabal, porque está realizando o grande sonho do bacabalense. As pessoas em Bacabal, elas tinham alto-stima baixa em função da situação da nossa infraestrutura, dos buracos na cidade, por onde andava era buraco. E o prefeito, por onde andou na campanha, juntamente com ele, ele sempre dizia me dê um voto de confiança, porque nós vamos recuperar a cidade de Bacabal toda. E hoje nós estamos aqui, com menos de um ano do mandato do prefeito Edivan Brandão, o prefeito já fez mais asfalto do que muitos que passaram aqui durante dez anos. E hoje isso é de uma alegria muito grande. Para mim, o mais importante é como o prefeito Edivan Brandão sempre diz, a maior alegria, a maior recompensa que nós podemos ter, é quando nós chegamos hoje nos bairros de Bacabal e nós olhamos o sorriso, a alegria da população de Bacabal com a recuperação asfáltica. Isso é trazer de volta a dignidade do povo de Bacabal, isso é reconstruir o orgulho de ser bacabalense. A marca da administração do prefeito era essa, orgulho de ser bacabalense. E hoje, por onde nós andamos nessa cidade, nós estamos vendo que as pessoas estão com a autoestima levantada, o comércio melhorou, porque hoje existe um respeito por parte do prefeito Edivan Brandão. na questão do pagamento em dia dos funcionários. Hoje você vai para a área de saúde, você tem um hospital onde tem médico, onde tem medicação, você vai para um posto de saúde, onde tem as equipes, saúde da família funcionando, com atendimento, inclusive com medicação. O prefeito está fazendo uma grande obra agora também de reforma, que vai se iniciar do hospital Socorrão, dos postos de saúde. Já está reformando quase 30 escolas de Bacabal na educação. Então, por onde se anda, em todas as áreas de Bacabal, o prefeito tem imprimido uma verdadeira mudança de melhorias para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com o prefeito Edivan Brandão, olhando esse trabalho e, acima de tudo, observando o comportamento do prefeito, inclusive na fiscalização da obra. Os pequenos detalhes o prefeito não deixa passar. Inclusive, em muitos momentos já viu o serviço que ele não gostou, ele achou que não estava bem feito e mandou refazer, porque ele disse, eu vou fazer o asfalto, mas não é só jogar asfalto nas ruas de Bacabal, eu vou fazer um asfalto de qualidade, um asfalto que a população de Bacabal merece, um asfalto que venha para durar. Deputado Roberto Costa, até o centenário de Bacabal, o prefeito Edivan Brandão já está bem preocupado com essa questão da água aqui no nosso município. O prefeito não descansa, ele tem feito os investimentos que são necessários também no Saai, porque, como ele sempre diz, nós temos um problema também a resolver, que é o problema da água nessa cidade. O que acontece é que o Saai de Bacabal, quando foi criado, foi criado há 50 anos atrás. A estrutura que nós temos hoje aí de funcionamento é uma estrutura que atendia Bacabal quando tinha 30 mil habitantes. E, depois disso, nada foi feito de ampliação, nada foi feito de melhorias na estrutura do Saai. E que o prefeito Edivan Brandão terminou assumindo essa grande bomba, que é o problema da água na nossa cidade, que já vem há muitos anos. Mas, como ele disse, eu fui eleito, foi para resolver os problemas da cidade, independente de quem deixou os problemas. Se a população está sofrendo, Roberto, nós temos que buscar uma forma de resolver. E é isso que nós, inclusive, estamos fazendo com o prefeito. Inclusive, ele me cobrou também que a gente viabilizasse algum recurso da minha emenda para que a gente pudesse atender também o Saai de Bacabal. E conseguimos agora fazer uma indicação de 400 mil reais, a pedido do prefeito Edivan Brandão, para a construção de mais dois poços aqui na cidade, na sede do município, e também adquirir uma balsa para fazer também a captação da água do rio, para que a gente possa melhorar o sistema de fornecimento da água para a população de Bacabal. Então, esses são pontos também importantes que o prefeito também tem investido. Porque a água é um problema crucial que nós temos na cidade e também tem sido uma prioridade do prefeito Edivan. Ele, inclusive, pediu ao governador Flávio Dino que indicasse um técnico de alta qualidade. E o Carlos Alberto, hoje, que veio para a cidade para ser diretor do Saai, a pedido do prefeito Edivan Brandão, que o governador encaminhou, já foi diretor da CAEMA, já foi diretor da SEMAR, é um técnico extremamente respeitado. Ele foi o diretor do Saai de Caxias durante dois anos, foi um homem que revolucionou o Saai de Caxias e que hoje está contribuindo com a cidade de Bacabal, a pedido do prefeito Edivan Brandão, também para que a gente possa melhorar essa questão da água. É uma prioridade da administração do prefeito e nós estamos ajudando exatamente porque o que o prefeito nos pede, a gente sabe que é sempre em prol da cidade de Bacabal. E eu sempre dizia para o povo de Bacabal, o meu sonho era ter um prefeito que tivesse compromisso com Bacabal. E hoje eu tenho na parceria do prefeito Edivan Brandão exatamente esse amigo, esse companheiro e que nós pensamos juntos exatamente sempre o bem-estar de toda a população. E o que eu puder fazer como deputado para ajudar o prefeito Edivan Brandão, farei, porque Bacabal também é a nossa prioridade junto com o prefeito Edivan Brandão. E aqui hoje eu quero agradecer a presença do nosso deputado Roberto Costa, o nosso deputado João Marcelo, essas pessoas que têm contribuído muito para o município de Bacabal. Eu sempre dizia na minha cidade, os nossos deputados vão sim representar o povo de Bacabal juntamente com o prefeito Edivan Brandão. Nós já estamos aqui no quarto bairro de Bacabal, dizendo para a cidade de Bacabal, confie na nossa gestão, nós vamos sim fazer a melhor cidade de Bacabal no governo Edivan Brandão, juntamente com todo o nosso grupo político. Isso é uma meta minha, fazer uma cidade melhor, juntamente com os nossos deputados. O povo de Bacabal, que fique tranquilo, porque nós viemos para fazer a grande diferença na cidade de Bacabal. Inclusive, você já pediu até uma ajuda do deputado Roberto Costa também para essa questão do SAAI no município, né? Com certeza, Bacabal tem clamado a falta d'água, mas nós já pegamos a gestão assim. É um problema muito sério, muito crônico, mas eu nunca vou baixar minha cabeça para a dificuldade também da água de Bacabal. Em todos os momentos, é difícil, momentos bons. Prefeito Edivan Brandão, juntamente com os nossos deputados, estamos juntos para solucionar os problemas de Bacabal. Nós viemos, sim, com a determinação de Deus para cuidar da nossa cidade. Quando nós assumimos a prefeitura de Bacabal, uma das maiores preocupações nossa era a pavimentação asfáltica e imediatamente nós conseguimos fazer o sonho de Bacabal ser realidade. Hoje eu digo para Bacabal, o asfalto não é mais um sonho, mas nós estamos tornando uma grande realidade. E a respeito da água de Bacabal, juntamente com os nossos deputados, nós também vamos resolver, porque nós somos uma determinação de Deus para cuidar do povo de Bacabal. O nosso prefeito Edivan Brandão tem feito uma grande obra, se esforçado bastante, indo atrás, correndo atrás, com o grupo nosso, com o Roberto Costa comigo, o senador João Alberto. Pouco mais de um ano tem mostrado para que veio. Esses 20 e poucos, já quase 20 quilômetros de asfalto. Agora, gente, Bacabal é uma cidade com muitos e muitos problemas. Temos o problema da água e outros problemas, mas o Edivan tem mostrado diuturnamente, se preocupando, resolvendo a questão da saúde. Nós ajudamos bastante a questão da saúde em vários âmbitos, tem sido resolvido. SAMU, ambulâncias, todo o material hospitalar, remédios, a parte da educação, reformando as escolas, também está aí provando que está fazendo uma bela administração. Então, é um prefeito, realmente, que a cidade estava precisando, fazendo uma bela administração. e eu só tenho que dar os parabéns ao Edivan Brandão.